No vídeo de hoje eu vim trazer dois super métodos pra estar ajudando a todos vocês que ainda não conseguiam liberar o acesso do seu Caixa Tem. Eu tô vendo que ainda tem muita gente que não está conseguindo liberar o acesso de maneira nenhuma, então se você é uma dessas pessoas, fica nesse vídeo até o final pra não perder nenhuma etapa. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, eu estou percebendo que ainda tem muita gente que não está conseguindo liberar o acesso no seu Caixa Tem. Então por esse motivo a gente está sempre em busca de novos métodos pra estar inovando e estar ajudando todos vocês que se encontram com esse problema. Bom pessoal, mas antes mesmo do vídeo começar, a única coisa que eu peço a vocês é pra vocês deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também ativar o sininho das notificações porque isso é muito importante, beleza? Mas enfim pessoal, vamos estar deixando de enrolação e simbora pro vídeo. Bom, pra você estar fazendo esse procedimento pessoal, você vai precisar de um aplicativo. O aplicativo que eu estou falando é esse VPN Brasil. Você precisa ter ele no seu celular. Pra você estar baixando pessoal, eu vou deixar o link aí na descrição, ok? Então se você quiser, baixa pela descrição pra não dar nenhum erro. Quando você baixar essa VPN, você vai clicar nesse nome, abrir. Clicando em abrir, pode rodar um anúncio. Então você pode clicar aqui em cima, ok? Se dá um clique. Logo mais vai aparecer essa outra etapa. Aqui nessa etapa pessoal, você pode certificar que o nome aqui em cima está São Paulo, ok? Então você certifica que o nome está São Paulo. Logo em seguida, você vai clicar nesse nome, connect. Aqui você vai clicar em ok. E se aparecer um anúncio, você pode fechar ele. Bom, se pedir pra você avaliar o aplicativo, você clica nesse x, ok? E agora pessoal, você só vai aguardar conectar. Como você sabe que está conectado? Bom, aqui no nome connect que você apertou, vai estar o nome desconect. Então se tiver esse nome desconect, é porque já está conectado. Então você não faz mais nada. Você simplesmente vai lá no seu caixa tem, ok? Então vamos indo lá. E aqui no caixa tem, você vai fazer todos os procedimentos, ok? Primeiro você vai precisar fazer login na sua conta. É muito óbvio isso, que pra você liberar seu acesso no caixa tem, você precisa fazer login na sua conta. Mas quando você fizer login na sua conta, você vai entrar direto pra essa etapa. Nessa etapa pessoal, você vai procurar o nome, liberar acesso. Se você procurar o nome, liberar o acesso, mas você não encontrar, então o que você vai fazer? Você pode estar clicando aqui em cima, ok? Você pode clicar em cima. Bom pessoal, quando você clicar no nome, liberar acesso, ou então clicar em cima pra mostrar o saldo, então vai vir direto pra essa etapa com a seguinte frase. Olá! E vai mostrar o seu nome. Logo em seguida vai mostrar essa outra mensagem aí embaixo. Por aqui você libera o acesso e a movimentação da sua conta. Esse é um passo muito importante para garantir a sua segurança e confirmar o seu dispositivo de acesso. Então pessoal, aqui você vai clicar nesse nome, liberar acesso. Quando você clicar no nome, liberar acesso, você será direcionado pra essa etapa, onde vai mostrar os 4 últimos números do número de celular que foi cadastrado no seu caixa tem. Bom pessoal, se você não tem mais o chip, se você não tem mais o número, então deixa aí nos comentários que eu vou procurar um método pra vocês estar conseguindo liberar o acesso do seu caixa tem sem o chip, ok? Então se você não tem mais o chip, deixa aí nos comentários. Mas se você tem o chip, então você vai clicar no nome, enviar código, ok? Então vamos dar um clique. Bom, clicando no nome, enviar código, então pessoal, você será direcionado pra essa etapa, onde vai pedir o código de 6 dígitos. Então esse código vai chegar no seu número e quando chegar, você vai pegar e vai estar colocando aqui, ok? Então vamos estar pegando o nosso código e vamos estar colocando. Bom pessoal, quando você colocar o seu código, então você vai confirmar aqui embaixo, ok? Vamos confirmar. Bom pessoal, ao continuar, você será direcionado pra essa etapa e aqui nessa etapa você pode estar voltando pra o início da sua conta do caixa tem. Bom, quando você voltar pra o início da sua conta, pra você ver, a gente já conseguiu liberar o nosso acesso no caixa tem. Então pessoal, se você ainda não conseguiu liberar o seu acesso, faz esse procedimento passo a passo, como eu acabei de mostrar, que eu tenho certeza que você vai estar conseguindo liberar o seu acesso. Bom pessoal, uma coisa muito importante também é que, quando você fazer todo o procedimento e você conseguir liberar o seu acesso no caixa tem, é recomendável você voltar no VPN e estar desconectando. Quando você desconectar, aí sim você pode estar desinstalando, ok? Bom pessoal, esse foi o primeiro método. Eu espero muito que vocês tenham conseguido liberar o seu acesso, mas se você ainda não conseguiu, então continua no vídeo e vamos pro outro procedimento. Bom pessoal, aqui quando você já estiver dentro do caixa tem, então você vai estar exatamente nessa etapa. E nessa etapa pessoal, você vai procurar o nome, liberar acesso. Se você procurar o nome, liberar o acesso, mas você não encontrar, então o que você vai fazer? Você pode estar clicando aqui em cima, ok? Você pode clicar em cima. Bom pessoal, quando você clicar no nome, liberar acesso, ou então clicar em cima pra mostrar o saldo, então vai vir direto pra essa etapa com a seguinte frase. Olá, e vai mostrar o seu nome. Logo em seguida vai mostrar essa outra mensagem aí embaixo. Por aqui você libera o acesso e a movimentação da sua conta. Esse é um passo muito importante para garantir a sua segurança e confirmar o seu dispositivo de acesso. Então pessoal, aqui você vai clicar nesse nome, liberar acesso. Quando você clicar no nome, liberar acesso, você será direcionado pra essa etapa, onde vai mostrar os quatro últimos números do número de celular que foi cadastrado no seu caixa tem. Bom pessoal, se você não tem mais o chip, se você não tem mais o número, Então, deixa aí nos comentários que eu vou procurar um método pra vocês que está conseguindo liberar o acesso do seu caixa tem sem o chip, ok? Então se você não tem mais o chip, deixa aí nos comentários. Mas se você tem o chip, então você vai clicar no nome, enviar código, ok? Então vamos dar um clique. Bom, clicando no nome, enviar código, então pessoal, você será direcionado pra essa etapa, onde vai pedir o código de seis dígitos. Então esse código vai chegar no seu número, e quando chegar, você vai pegar e vai estar colocando aqui, ok? Então vamos estar pegando o nosso código e vamos estar colocando. Bom pessoal, quando você colocar o seu código, então você vai confirmar aqui embaixo, ok? Vamos confirmar. Bom pessoal, ao continuar, você será direcionado pra essa etapa, e aqui nessa etapa você pode estar voltando pra o início da sua conta do caixa tem. Bom, quando você voltar pra o início da sua conta, pra você ver, a gente já conseguiu liberar o nosso acesso no caixa tem. Então pessoal, esse foi os dois métodos, e eu espero muito que tenha ajudado vocês, e que vocês tenham gostado. Se você gostou pessoal, já não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e também ativa o sininho das notificações, porque isso é muito importante, pra sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Então é isso galera, muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, é nóis, E fui! Fui!